Beatriz, se apresenta pra galera Uma boa tarde, gravação é de tarde Boa tarde, professora Por favor, se apresenta pra galera Eu sou a Beatriz, sou professora de ciências e biologia E estudo plantas Bom, agora a próxima professora é a Luana Pô, cortaram do vídeo, cara Pô, mané, não pode ter isso no Ad, mané Não pode ter isso no Ad, tá ligado? Mas vai ter Não pode ter isso no Ad, mas no meu vai ter No meu vai ter Pô, tem que ter isso aqui, galera Pô, brincadeira Eu sou a Beatriz, sou professora de ciências e biologia E estudo plantas Eu também, professora Adoro Viva a botânica Pô, vai tomar no cu Pô, se não podia isso, está Peço desculpa, beleza, galera Mas a verdade tem que ser dita, tá ligado? Eu tô comprometendo tudo, galera Olha, foco no estudo Beleza? Ó Expedição é no inverso Vai lá Tente uma vaga Tente uma vaga, né? Porque você não vai conseguir esse mole, não Né? Tá luando